Amigo de fé, não deixa na mão, o seu ritual quebra a bandida. Salve a valade do Zé na gira. Salve o 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 Zé na gira. Eu vou fazer a palavra, eu vou Sim, salgueiro, isso é salgueiro Eu vou fazer a palavra, eu vou fazer a palavra Oi, pau, vai Parco sobre a lua, ropeira de rua, carnaval Até mais da noite, um beijo da moça Por enquanto casual No jogo da vida, a sorte convida Um beijo da mesa do mar Caminhos, caminhos abertos Rapaz, eu te amo Amigo, amigo, amigo Amigo de fé Eu quero ser a palavra, eu vou fazer a palavra Salve, salve, salve O quê? Baixa palma, baixa palma e canta Baixa palma, baixa palma, baixa palma e canta Canta, salgueiro E aí? Boa noite, bom noite, sangue a malandade Sangue a malandade, canta Canta, salgueiro E aí? Vem, não tem salgueiro A banca é meu desejo Pensou, mano, pia Boa noite, boa noite A cheira Paraná, baixa palma e canta Canta, salgueiro É o moço da noite no ar Eu pego a minha Salgueiro A minha casa é de bota Meu povo do sangue Pra poder convidar Paraná, barandros Somos do povo do asfalto Valeu se votar Que 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 tem Meu povo da gente A minha casa é de bota Meu filho Minho de janeiro E a minha casa é de bota Eu pego a minha casa é de bota O poquete Onde é que a gente vai Eu tô Pra girar na lava Eu vou para a fuga Pra mudar a perna e pra ela O poquete O poquete O poquete A nução da luta A perna de rua Carnaval Mas não mais a glute Um beijo que eu trouxe O encontro casual E eu jogo Jogo da vida, a sorte concreta Com brinde na mesa Caminhos abertos Caminhos abertos Rapaz, o dia que vem Alô amigo, alô amigo Amigo de fé Não deixa na paz Sem sangueiro Quebra a mandiga Sabe A minha É dura, é dura Corta sangueiro Corta sangueiro Sem sangueiro Boa noite, boa noite A gente Balanê, balanê, balanê É dura, é dura Vem, alô amigo A minha É dura, é dura Pensando no pé Boa noite, boa noite A gente Balanê, balanê Bate o palmo, bate o palmo